E aí meus queridos, Chevrolet, Equinox, show de bola, acabamos de colocar aqui os racks travessas da marca Thule, já a nova geração, a geração Evo, muito show de bola, ó, esse rack aqui, o legal desse rack é que ele meio que se adapta praticamente todas as longarinas do mercado, são as longarinas mais grossas, mais finas, umas bem grossas igual da Duster Orochi, viu, essa peça aqui que a Thule desenvolveu, a linha 2019, cara, ficou muito 10, um acabamento e garantia que só a Thule sobe fazer, a Thule hoje é uma das poucas marcas do mercado que oferecem 10 anos de garantia, muito 10, o rack da Thule, ele tem um sistemante curto, onde você tranca literalmente o rack aqui no teto, ó, não tem como furtar o pessoal aí que pode ter medo aí de alguém roubar, de alguém fazer alguma coisa, esse rack aqui você não vai ter esse tipo de dor de cabeça, além de ele ter uma barra de aço carbono, é a barra mais forte do mercado, né, uma barra bem resistente pra quem quer carregar peso, carregar uma carga aqui, ó, você pode distribuir aqui até 85kg numa boa, a barra suporta bastante peso, ela suporta até 100kg, mas o carro, né, essa peça aqui suporta no máximo 85kg, então nós temos que respeitar a quantidade de peso que a Lungarina original transporta, né, com essas travessas você pode carregar de tudo, baú, transbike, é, caiaque, qualquer tipo aí de suporte que você queira carregar, esse sistema aqui carrega numa boa. Eu gosto mais dessas barras, quando você vai carregar peso, as barras que saem pra fora são a melhor opção, porque você tem um ponto de amarração, então você consegue carregar muita carga aqui numa boa. Se você quiser, não gostar desse modelo que sai pra fora, a Turi também faz um modelo Edge, que aí a barra praticamente faz o contorno aqui, ela não sai pra fora, ela vem daqui e segue o caminho dela sem sair pra fora. Aí é o pessoal que vai carregar mais, que não vai usar muito ponto de amarração, mas aqui é rack de verdade. 10 anos de garantia, ah, e esse modelo você vai passando de carro pra carro. Se você pegar um outro carro que tenha longarina vazada, que nós chamamos, né, que é esse modelo de longarina, você consegue utilizar esse mesmo rack, porque ele é ajustável, ele é regulado. Aqui embaixo, aqui, ó, ele tem um trilho, né, onde você corre a peça e você pode regular e colocar ele na grande maioria dos carros. Só não vai servir se o carro for com teto liso ou for com longarina integrada, aquela que é a longarina é junto do teto, aí você não consegue fazer a instalação desse rack. Beleza, meus queridos? Vou finalizar o vídeo aqui, maiores informações ou outros acessórios que nós temos pro Chevrolet Equinox, até postei alguns vídeos sobre o Equinox que nós colocamos aqui, travante culto das rodas, frisos laterais, desbloqueamos o multimídia, engate, reboque, lâmpadas de LED. Galera, muitos acessórios pra você equipar seu Chevrolet Equinox e outros carros aqui na nossa loja. Beleza, meus queridos? Mais informações, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem mais da nossa loja. Não deixa de se inscrever no nosso canal também e clicar no joinha. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!